Como aconteceu historicamente em muitos lugares, Santo Amaro também se desenvolveu em torno de uma capela. Hoje, no lugar desta capela, existe esta enorme catedral. Lá no passado, Santo Amaro foi muito importante. Teve, por exemplo, uma colônia de estrangeiros, determinada por Dom Pedro I, estabelecida aqui em 1827. E em 1832, Santo Amaro tornou-se município independente. A imagem de Santo Amaro, que existe aqui na catedral, foi doada por uma família de portugueses, em agradecimento àquilo que esta família considerou o salvamento de um naufrágio. Vamos entrar na catedral? Bora! Esta catedral ficou fechada durante quatro anos porque o prédio não tinha condições estruturais. Uma parte do teto já tinha caído e ela ofereceria risco às pessoas que entrassem por aqui. Aí começou um grande trabalho pensando na restauração. teve a aprovação dos projetos, teve a captação do dinheiro e o início das obras. Obras que começaram há cinco anos e agora estão no seu finzinho. O padre Rogério acompanhou todo esse processo, participou desse processo e está de olho em todas as obras até o dia de hoje. Tudo bem, padre? Tudo bem, graças a Deus. O que foi feito nesses cinco anos para recuperar a catedral? Olha, todo um processo arquitetônico, toda a estrutural do teto, do telhado, das paredes, de infiltrações, de toda essa parte. E por fim a parte artística, que é o que a gente vê no final, que é a parte mais bonita. Mas a princípio foi feito tudo. Primeiro a estrutura, cupim, toda essa parte foi feita, o piso, toda... Se isso não fosse feito, a igreja não poderia ser reaberta nunca mais? Sim, ela ficou fechada por quatro anos por conta nossa, não foi a prefeitura que fechou nem embargou, fechamos, antes que acontecesse algum risco por causa do teto. Agora, o que tem de diferente nas pinturas originais do teto da catedral? Sim, a pintura original, o teto foi dado, o laudo por dois arquitetos, que o teto estava condenado, não tinha como restaurar. Mas como havia pintura, então foi feita uma decapagem, tiraram fotos computadorizadas de cada trecho, mandou-se para um artista no Paraná, ele fez as telas originais, foi avaliado se estava de acordo com a cor, com a coloração, foi feito um projeto. E aí sim, aí tirou foto dessa pintura nova na tela e imprimiu em adesivos e colou no teto, porque o teto agora é novo, o teto é de gesso. O teto é novo, as pinturas são adesivos, não são pinturas mais. Essa do teto redondo circular, não são mais, não só a pintura original, agora o que sobrou de taipa são essas pinturas aqui do teto, essas sim são originais. Esta é a cópia fiel da imagem de Santo Amaro, que foi doada há tanto tempo aqui para a catedral. E como todas as imagens feitas em Portugal, lá no passado, naquela época, ela é meio desproporcional em relação ao tamanho do corpo, com o tamanho das mãos e da cabeça. Ela fica guardada aqui na sacristinha, um pouquinho ali embaixo, temos uma relíquia com um fragmento de um osso do santo. Hoje é domingo, dia de festa, aniversário de Santo Amaro e a imagem original, que fica guardada no cofre de um banco, será trazida para cá e exposta aos fiéis. Durante todo o período da manhã, quando serão celebradas três missas. Nós estamos agora no alto da catedral, ao lado das torres e daqui a gente tem uma imagem diferente e muito maior de Santo Amaro. Muitos prédios, muitas edificações, a gente tem aqui no centro o comércio intenso, muito movimento, muita gente. Aqui tem metrô, aqui tem muitos ônibus, esta é a parte do comércio popular mais conhecida de Santo Amaro, a parte aqui do Lago 13. Eu falei da história para vocês que Santo Amaro já foi município independente de São Paulo, né? Santo Amaro acabou sendo anexada à capital em 1935, por uma decisão do então interventor Armando Salles de Oliveira. Santo Amaro era muito maior, a partir do momento em que se tornou anexada à capital, perdeu áreas importantes, como por exemplo, a região onde hoje é o aeroporto de Congonhas. Santo Amaro, por si só, hoje tem mais ou menos 70 mil habitantes, de acordo com o último censo. Vamos ver agora algumas outras informações sobre a história da cidade, que hoje é bairro. Santo Amaro já foi à aldeia de índios Geribatiba, região de catequese dos padres jesuítas no começo da colonização e refúgio de Baneirantes. No começo do século XIX, recebeu muitos colonos alemães. Em 1832, tornou-se vila por um decreto de Dom Pedro I. Santo Amaro se desenvolveu em torno da produção agrícola, depois abriu espaço para as indústrias. Foi cidade por 103 anos, até 1935, quando se tornou um bairro da capital. Até hoje, o antigo marco que delimitava o município de São Paulo e o então município de Santo Amaro, está na região do Butantã. Fica numa calçada da Avenida Francisco Morato, ali perto do número 5100, atrás da Chácara do Jóquei. O marco de concreto foi instalado no começo do século passado. Hoje é tombado pelo patrimônio histórico. Antes dos modernos sistemas de localização por satélite, ele servia de referência na estrada número 5, onde hoje é Francisco Morato, que ligava Pinheiros, Tabão da Serra e Osasco.